É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos, entrevista especial para você, contando histórias inéditas, e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Poxa, nas estatísticas do YouTube, quase 90% das pessoas que nos assistem com recorrência não são inscritas. Então, ajuda a gente, vai agora lá, vai. Já dá um toquezinho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like se você gostar, faça o seu comentário, deixe o sininho acionado também, que aí você vai receber a nossa comunicação sempre que tiver um material novo, e diariamente a gente está postando coisa nova, tá bom? Hoje nós vamos mostrar uma entrevista completa. Eu quero também agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Crossfox Elétrica, a distribuição de materiais elétricos com total garantia e segurança. Grupo Hall Center, distribuidora de correias transportadoras e muito mais. Luxcolor, a tinta da pintura inteligente. Atlântica Máquinas, mais do que máquinas, oportunidade de negócios. Prêmio Auto Shopping, compra, venda, troca e financiamento do seu veículo. Baltec, a empresa brasileira que mais lança produtos. Alibeck Alimentos, tradição é a nossa qualidade. Ampla saúde, transformar sua saúde, isso é ampla. E Debreche, a churrascaria, quatro unidades em São Paulo, o melhor churrasco gaúcho para você. E agora então vamos a mais uma entrevista especial no Flávio Prado Entre Amigos. Mas não esqueça de se inscrever, ó. Vou sumir aqui e já apareço já com mais uma entrevista especial. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Com uma pessoa muito, muito, muito querida. Desde que jogava futebol, depois como companheiro de trabalho. Enfim, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e tenho muita honra de receber aqui, meu querido Miller. Como é que você está, Miller? Que bom. Muito obrigado por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço, Flavito, pelo convite. Você sabe muito bem que você é um amigo, né? Ele é de longa data. E coincidiu que a gente trabalhou junto muito tempo na Gazeta. E sem dúvida nenhuma, o carinho e o apreço sempre permanecem. Verdade, verdade. Miller é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Eu sempre falei isso duas vezes. Como meia, como atacante. E nós aumentaram esse tema lá na frente. Mas, Miller, aqui eu costumo contar um pouquinho mais da vida da pessoa. Como é que foi a sua infância e onde foi a sua infância? A minha infância... Eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande. E na época que eu era pequeno em Mato Grosso do Sul, Flavito, você sabe muito bem que naquela época o mundo era diferente, né? Eu vim de uma família muito, muito pobre, né? Brincava ali na vila, lar do trabalhador, na casa dos meus pais ali, com o pessoal, com os amigos lá do bairro. Até os 15 anos de idade. A minha infância, até os 15 anos, foi ali em Campo Grande. Então, eu tinha uma infância, assim, normal, né? Ia pra escola de manhã, à tarde ficava jogando a bola na praça, à tarde toda. E à noite tinha que vir pra casa. Porque os meus pais não gostavam que eu... Quando eles chegassem, eu ia na rua, né? A gente na rua. Então, quando meus pais chegavam em casa, a gente tinha que estar todo mundo em casa, de banho tomado e pronto pra jantar. Então, assim... Tua mãe e teu pai trabalhavam fora, os dois? Trabalhavam pra sustentar a casa. Meu pai trabalhava de eletricista na Inersul, né? Que é a Energias Elétricas de Mato Grosso do Sul. E a minha mãe trabalhava na lanchonete na rodoviária, né? E oito irmãos, né? Oito filhos. Oito. Oito filhos. Um faleceu no ventre da minha mãe, né? Ela me disse isso na época. E aí, o sustento era deles, né? Dos meus pais, sustentavam a casa toda, né? A gente morava numa casa que meu pai financiou por 30 anos, né? Pagava prestação. E aquela casa de BNH, sabe? Bem simples, tá? Quer dizer, a infância minha foi, pra mim, excelente. Não lembro de todos os detalhes, mas lembro de muita coisa da minha infância. Quer dizer, então... O bairro que eu cresci, né? O Lar do Trabalhador lá em Campo Grande. Hoje é totalmente diferente, né? Mudou tudo. Mas, na época, não tinha nem asfalto, né, Flavito? E a terra lá é vermelha, né? Então, imagina só. Negão na terra vermelha. Você chegava em casa, né? A roupa, meu. Tinha que lavar toda hora, né? Mas, então, acho que até os 15 anos de idade, eu sempre falo isso. Eu dormia com os meus pais na mesma cama deles, né? Porque, imagina só. Oito irmãos, mais a minha avó e mais a minha tia, que moravam com a gente, né? Era aquela casa de BNH, três quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, eu tinha que dividir, né? As mulheres ficavam num quarto, né? A minha tia, a minha irmã. Dos meus irmãos, um só tinha uma irmã. E a minha avó. No outro quarto, eram duas camas de beliche, né? Dormia quatro e mais um no chão. E o restante, mais dois na sala. E eu com meus pais na cama deles, no outro quarto. Até os 15 anos. Até os 15 anos. Que legal. Então, essa ruptura foi difícil pra mim, né? Porque, imagina só. Um garoto de 15 anos de idade, não sabia nada da vida. Vir pra São Paulo pra jogar, tentar sorte no futebol, né? Essa desconexão dos meus pais, pra mim, foi muito difícil. Eu fiquei um ano, ano e meio aqui em São Paulo, com depressão. Sem saber que era depressão. Hoje, eu sei, porque eu chorava todo dia com saudade dos meus pais. E ligava, uma vez por semana, pra minha mãe, a cobrar, porque eu não tinha telefone em casa. Dá pra vizinha pra falar com a minha mãe. Então, era uma coisa assim... Pra mim, foi muito difícil deixar a minha terra, a minha parentela, pra vir pra São Paulo. Ainda lá. A sua origem é índia? Sim, sou filho de índio. Minha mãe era de origem bulgre com caboclo. Eu sou filho de índio por parte dos meus pais, né? Seu pai também? Meu pai é filho de índio. A minha bisavó foi escrava na Senzala. A minha avó índia, né? Da tribo de Poconé. E meu pai nasceu lá. Então, eu sou filho de, literalmente, índio. E a minha avó era índio também. Talvez por isso a gente tenha tanta conexão. Exatamente. O índio, normalmente, ele é tímido. Ele não é uma pessoa expansiva. O índio, de um modo geral, né? Mas, de um modo geral, o índio é expansivo. Ele tem uma dificuldade. Quando você falou da sua saída, eu lembrei desse detalhe. Lá na tua cidade, você devia se divertir, brincar, ficar super à vontade. Era o teu cantinho, né? Quando você saiu, digamos, da sua tribo, a coisa complicou. Ah, sem dúvida nenhuma. Aquele meu comum mundo ali, né? Eu tava acostumado com os meus amigos de infância do bairro, né? A gente se via todo dia, estudava na mesma escola. A escola do lado do bairro, a nossa vila lá. Então, a gente tava todo dia juntos, né? Na escola, jogando bola. Na escola, jogando bola. No bairro, quer dizer, a gente tinha uma interatividade muito grande, né? Uma comunhão muito estreita com os meus amigos de infância. Então, deixar tudo isso, pra mim, foi muito, muito difícil mesmo. Eu só vim pra São Paulo por conta da minha mãe. Que meu pai não queria. Meu pai queria que eu trabalhasse, serviços de exército, né? Naquela época, os pais se exigiam isso. Mas com a minha mãe, minha mãe, que deixou, né? Que me liberou pra vir pra São Paulo. Mas, na minha infância, lá em Campo Grande, tipo assim, eu fui de... Não parece, mas acho que eu nunca falei isso. Eu fui lá em Campo Grande. Eu fui jornaleiro. E trabalhei também num comércio que vendia frango. Então, eu tinha que lavar o frango congelado todo dia e colocar ele no espeto. Trabalhei por dois meses e saí. De jornaleiro, também, também, uns três, quatro meses, assim. Jornaleiro, você entregava jornal? Sim, cinco da manhã eu acordava, pra ver. Tu e tinha que... É em Campo Grande, ali, né? Tinha que ir de bicicleta, entregar o jornal. Mas, assim, jogava o jornal na porta da casa da pessoa, assim, ou no quintal, assim. E entregando, assim, todo dia. Você teve uma infância difícil, mas não passando necessidades. Graças a Deus. Por conta dos meus pais. Era uma infância pobre, mas não de passar fome, né? Lógico que tinha... Eu me lembro que tinha dia... A família é muito grande. Tinha dia que a gente não comia carne, né? E... Era só... A minha mãe fazia engrossado. É engrossado, né? Era enrolado de feijão. Feijão com farinha. Farinha, eu comia muito, a gente comia muito farinha, né? Feijão com farinha, embolava, assim, fazia, tipo, uma carne, né? Uma almôndega, né? No caso. Porque não tinha carne. Não tinha carne. Não tinha dinheiro pra comprar, quer dizer. Então, quantas e quantas vezes eu comia feijão com farinha só e mais nada. Como é que você descobriu que você podia ser um jogador do nível que você virou? Olha, Flavieto, quando a gente é criança, você sabe muito bem que... A gente não consegue enxergar além daquilo que está perto. Sem dúvida nenhuma, eu não sabia da dimensão do meu talento. Não, jamais. Não tinha nem ideia. Às vezes, a pessoa que está fora, que reconhece o que você tem dentro. O teu potencial, em outras palavras, né? Então, os meus irmãos, eles diziam assim, não, o Toninho, né? Me conhecem por Toninho. Eu chamo Luiz Antônio. Exatamente. O Toninho, não vai jogar aqui, vai jogar no São Paulo. Viu? Eu, assim, eu viajando da maionese, jogando no São Paulo, quer dizer, eu joguei um ano e meio no Operário de Campo Grande, né? Na época. No Juvenil, depois subi para os Juniores. Desde que eu cheguei a jogar nos Juniores, já vim para o São Paulo. Mas, assim, eu não tinha ideia do que eles falavam, né? Vai jogar no São Paulo, vai jogar no São Paulo. Não tinha ideia. Não tinha a dimensão daquilo que eu podia me tornar aqui, né? Eles que falavam isso para mim. Depois, uma certa feita, o Miller jogava no México. Ele veio de férias no futebol mexicano. Miller era teu irmão. Isso. O Pato Lucas. O Pato Lucas, exatamente. Ele veio de férias para Campo Grande. Ele ficava 15 dias em Campo Grande, porque ele tinha uma namorada lá. E 15 dias em São Paulo, depois voltava para o México. Nesses 15 dias que ele estava em Campo Grande, ele falou assim, olha, eu já falei com um colega meu de São Paulo. Ele vai te buscar na rodoviária. E depois ele vai te levar para o São Paulo para você fazer o teste. E eu, beleza. Só que, com aquilo que eu falei, eu não queria vir. Porque deixar o meu mundo... Você era feliz lá, né? Exatamente. Então, eu estava acostumado àquele meu habitat ali. Mas um dia antes de eu vir para São Paulo, a minha mãe estava fazendo comida assim, tá? E eu fiquei na porta da cozinha olhando para ela. E a mãe, os pais conhecem os filhos, é normal, né? Aí minha mãe se olhar para mim e ela diz assim, filho, já sei o que você está pensando, né? Você sabe muito bem que é difícil para os pais, tá? Ela começou a falar isso. Então, ela começou a falar tudo o que eu queria ouvir. É difícil para os pais perder os filhos, assim, etc, tá? A mãe tem muita saudade, aquela coisa toda, tá? Beleza. Porém, ela falou uma frase que até então, para mim, é totalmente desconhecida, né? Porque eu não sabia nada da vida. Ela disse assim, porém a gente cria o filho para os outros, para o mundo. Então, você não pode ficar para sempre debaixo da minha saia, né? Vai ter um momento que eu tenho que desligar esse cordão umbilical e deixar você partir. E esse momento chegou. Ô, Miriam, mas quando você jogava as peladinhas lá, a brincadeira, como é que chamava lá no seu... Pelada? O joguinho da molecada? Sim, sim, sim. Pelada, né? Pelada. É que o Vô Petra teve aqui e falou que na Bahia é baba. Você era escolhido rápido, né? Você era um dos primeiros a ser escolhido, não era? Olha, Flavito, eu vou te falar a verdade. Na minha época, no meu bairro, tinha muito jogador bom. Muito jogador bom. Lógico que eu estava entre eles, mas assim, pela minha idade... Lá no bairro tinha o time da portuguesa, chamava portuguesa, que era um dos mais velhos, né? O pessoal de 20, 25 anos, era um time maço. Time maço. Só jogador bom. Fiquei jogador de várzea, sabe? Em outras palavras. E da minha idade, de 13 para 14 anos, também tinha muita molecada boa, né? Eu estava incluído nessa molecada aí, entendeu? Então, lógico, né? Você vai desenvolvendo o seu futebol aos poucos. Claro, você jogar no bairro e jogar no clube é totalmente diferente, né? A rotina do dia a dia. Então, eu tinha... A minha mentalidade era ali, de bairro. Tribal mesmo. Você tem irmãos que eu lembro, o Pato Lucas e o Cocada. O Cocada jogou no Guarani, Flamengo. Quem foi o primeiro que saiu para a bairro? Primeiro foi o Pato Lucas. Pato Lucas. Nos anos 70, o São Paulo foi fazer um jogo contra o Operário. Na época, nos anos 70, o Operário sempre fez time bom nos anos 70. Exatamente. Então, até aqui a gente não disputou o Campeonato Brasileiro. E em um desses jogos, assim, dos anos 70, o Operário jogou contra o São Paulo lá em Campo Grande, no Morenão. E o meu irmão, o Pato Lucas, o Miller, ele jogou, ele arrebentou com o jogo. E aí o São Paulo contratou o meu irmão. Time principal. Sim, o São Paulo contratou o meu irmão nesse jogo. E o meu irmão veio para São Paulo, você sabe muito bem da história. Aí ele era Lucas. Sim, ele veio. E aqui, em São Paulo, porque o meu irmão chama José de Mour. E lá em Campo Grande, a família dos meus irmãos se chamava de Mule. Ô Mule, ô Mule, ô Mule, Mule, de Mour, Mule, Mule, Mule. Só que esse Mule, aqui em São Paulo, o pessoal disse, não, Mule não dá. Não vai jogar com esse nome. Tem que ser Miller. Aí ele se tornou Miller aqui em São Paulo. Era reserva do José Sérgio. Por causa do Mule. Isso. Foi campeão brasileiro em 77 com o São Paulo, mas, lógico, fazia parte do gol porque o José Sérgio era o ponta do São Paulo na oportunidade. Quando ele foi vendido ao futebol mexicano, em 78, 79, uma leva de jogadores de São Paulo para o México. Milton Cruz, meu irmão, o Morici, etc. Zezinho, acho que. Zezinho, foi para Atlântico. Então, foi uma turma para o futebol mexicano do São Paulo para lá. E aí, quando eu cheguei na base de São Paulo, foi isso que eu falei para você. Cheguei com o meu irmão do Miller, então, eu roubei o nome do meu irmão sem querer. Mas essa voltou na minha mãe. Então, quando minha mãe me falou isso, aí eu só vim para São Paulo por conta disso. Quando minha mãe me deu esse conselho, aí eu peguei o busão, 16 horas de voo rasteiro. O Cocada já tinha saído também ou não? O Cocada já... não, 84. Sim, o Cocada já era profissional. Ele estava jogando no Guarani, 84. Primeiro foi o Lucas, depois o... O Cocada, que se destacou, né? E depois você, o terceiro. Depois eu fui para a base, 84, agosto de 84, eu cheguei no Amador de São Paulo, que antes falava futebol amador, né? Que era a história do... nem era lá em Cotia, né? Não, não tinha sem treinamento, era tudo no Morumbi. Você morou lá no Morumbi? De baixo, teve uma casa no Portão 4. Hoje eu passo lá, porque todo dia eu vou no Clube do São Paulo, porque eu sou sócio. Todo dia eu passo ali no Portão 4 e... Lógico, vem aquela lembrança, né? A gente ficava na escadinha ali, vendo os profissionais pegarem os seus carrões e depois do jogo ir embora, a gente ficava babando, né? Oh, eu quero ser o Renato Pémuxo, eu quero ser o Careca, eu quero ser o Sérgio Nítio Lapa, quer dizer, então... E lá como é que você... Lá que você vivia esse ano e meio, que você ficava sofrendo, chorando, foi lá nesse espaço? Foi no Morumbi, no estádio, porque, como eu disse, tinha um orelhão lá, acho que na... Na social, no Clube Social do São Paulo, tinha um orelhão, eu ligava para a cobra para minha mãe, para falar como ela estava a saudar, aquela coisa toda, né? Entendeu? Mas eu cheguei no São Paulo em agosto de 82, sua Vitor, e tinha lido passe, lembra? Tinha lido passe antes, né? E eu era reserva, nem jogava no operário nos juniores, eu era reserva. E quando o operário soube, eu fiz o teste aqui, o treinador era o falecido firme de Melo, firme de Melo, ele me aprovou na hora. Aí ele falou assim, o pessoal te libera? Eu falei, eu não libera, eu nem sabia que libera. Aí quando eu cheguei em Camborgante para pegar o passe, a liberação para voltar, o operário soube que eu tinha passado no teste no São Paulo, e eu falei assim, não, é liberação só vocês pagarem. Aí, esse era agosto de 82, aí quando eu voltei para São Paulo, eu falei, bom, eu tenho com certeza que eles vão me mandar embora, por quê? Não estou liberado. Vai pagar para um milho, né? Eu pagava um garoto que não ninguém, né? Aí eu cheguei e falei que o seu firme de Melo e o seu vidigal, que era o diretor do Amador, para contar a história para eles, tá? O seu firme de Melo ficou assim, uns dois minutos olhando para cima, assim, pensando, né? Eu falei, caramba, vai mandar embora. E um pouco assim, quando eu cheguei, já que eu estava aqui, eu já queria ficar, né? Aí eu falei assim, poxa vida, já estava com a mala pronta no quarto para ir embora. Aí ele falou assim, ó, fica aí, a gente vai ver o que a gente vai fazer para você. Aí eu me aliviei, tá? Aí eu treinava e só jogava amistoso, de agosto até dezembro de 82. Só que, aí chegou em, eu fui de férias para o Mato Grosso, né? Férias no final do ano. Chegou em dezembro, o diretor do Operário, eu falei em casa, eu falei com meus irmãos, porque os irmãos jogavam no Operário. Ele falou assim, ó, eu te dei toda a liberação para o São Paulo, viu? Você está liberado. Mas assim, eu nem pensei em nada. Quando eu voltei para o São Paulo, aí o Solvedigal contou essa história para mim, que o Operário tinha uma dívida com o São Paulo. Tinha um jogador chamado Zé Roberto do São Paulo, que foi emprestado ao Operário na oportunidade, e o Operário não pagou o empréstimo. Então o Solvedigal ligou para o Operário e disse assim, olha, já que vocês têm uma dívida com nós, do Zé Roberto, a gente perdoa essa dívida, mas libera o Miller. O Operário jogava lá mesmo, me liberou na hora, né? Pô, pela dívida, né? Então o Zé Roberto que me salvou. O Zé Roberto era um antigo jogador. Antigo, acho que era um ponta direita, se não me falha a memória, porque eu fiquei sabendo. O Zé Roberto que jogou bastante, mas nessa altura já devia ser veterano. Isso. Lógico, ele foi para o Operário veterano, né? Com certeza. Então é o, jogou pelo Corinthians. Isso, acho que esse é. Jogador de um nível alto. Isso, exatamente. E aí foi assim que eu, aí eu comecei a jogar Juvenil do São Paulo, em 83. Aí ainda era o Firmo que estava. O Firmo de Mello era o treinador do Juvenil, que hoje é sub-17. E aí eu joguei, nós jogamos em 83, eu joguei o Juvenil. Ao 84, estourou a idade de Juvenil, eu subi para o Juniores, que hoje eu subi 20. Aí quem era o técnico? O treinador já era... Aí eles contrataram, o São Paulo contratou o Furlan, que jogou no São Paulo. Pablo Furlan. Ele veio com a sua produção técnica e assumiu a base do Juniores. Só que o Furlan não gostava de jogador técnico. Ele gostava só de jogar. Ele via, ele se via no jogador que era de... É, porque ele era um jogador de força. Exatamente. Então os jogadores que não eram técnicos, com ele jogava. E eu era o quinto reserva. Eu preciso ter uma ideia, Flamengo, nos Juniores, eu treinava de volante. Nossa. Porque não tinha lugar. Era o que sobrava. Era o que só, exatamente, não tinha lugar para me treinar. Porque tinha muito jogador bom, muito jogador bom. Os quatro na minha frente, era Renatinho, Silas... E mais dois lá. Eles iam, todo mês, eles iam para a Seleção dos Juniores. A Sub-20 hoje. Todo mês eles iam para a Seleção dos Juniores. Eles eram convocados. E você não desanimava mesmo? Eu desanimei, com certeza. Chegou uma hora, porque via a convocação, né? Convocação para o jogo de amanhã. Eu chegava lá no... Tipo, o Isoto colocava a convocação na... Na lousa, assim. Aí eu te olhava no vestiário assim, nunca estava meu nome. Nossa. Aquilo lá me desanimou. Aí eu fui embora. Você foi embora? Fui embora. Falei, ah, quer saber, meu? Sou quinto reserva. Não tem quinto reserva? Como é que eu vou subir profissional quinto reserva? Você não ganhava nada. A gente ganhava ajuda de custo. Quando você era registrado no Amador, na época, eles davam ajuda de custo para nós. Para quem morava lá. É, para quem morava lá, exatamente. Mas ajuda de custo, assim, vai... Nos dias de hoje, 300 reais. Tipo. Pô, mas para mim era... Eu construí um milhão. Então, o que acontece? Falei, Vitor, eu desanimei e fui embora. Falei, ah, quer saber, fui embora. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, então. Voltei, tá? Eu quero ficar aqui com a senhora, tá? A saudade, aquela coisa. É mãe, é mãe, né? Não, filho, fica aí, tá. Aí passou, aí, durante um mês, o São Paulo, naquela época, funcionava bastante telegrama, né? Você lembra? O São Paulo mandou uns três telegramas. Eu falei, mãe, leio, que eu nem quero saber. Porque eu não queria voltar mais, né? Você chegou a pensar em fazer uma outra coisa? Um outro trabalho? Não, aí eu queria voltar a jogar no operário. Ah, tá certo. Mas durante esse um mês, eu estava assinado com o São Paulo. Eu fiquei parado, né? Nem estudando nada, só coçando lá em casa. Aí, uma certa feita, um dia, assim, Campo Grande é muito quente, né? Uns 40 graus na cabeça. Estava eu e minha mãe na frente de casa, sentado, assim. E aí, o bairro lá de casa, lá em casa, o bairro em Campo Grande, a rua, eu falei, é bem estreita, muito estreita. Aquela ruazinha é bem estreita mesmo. Aí, lá embaixo, assim, vinha um homem de terno e gravata. Eu falei, mãe, aquele homem de terno e gravata aqui, 70 graus. É, nesse calor. Pô, é verdade, tá? Mas, à medida que ele foi se aproximando, eu falei assim, acho que eu conheci, acho que eu conheci esse homem. Era o Sr. Vidigal, o diretor de São Paulo. E eu, ele chegou perto de mim, assim, tá? E eu fiquei todo sem graça. Eu falei assim, ou o Sr. Vidigal, tudo bem? Aí, o Sr. Vidigal falou assim, tudo bem. Aí, eu não tinha o que falar, eu falei assim, o senhor tá fazendo aqui, Sr. Vidigal? Aquela pergunta básica. Aí, ali, ele falou assim, eu vim te levar de volta pro São Paulo, porque eu sei que você vai ser um dos melhores jogadores do clube. Eu olhei pra minha mãe, né? Porque minha mãe era meu termômetro, né? Eu olhei pra minha mãe e a mãe me falou assim, ó. Tipo assim, não tô aqui, não. Resolve. É. Foi isso. Aí, eu voltei com o Sr. Vidigal pra São Paulo. Só que o Furlan soube, né? Que o Sr. Vidigal foi buscar em Cabo Grande. Quando ele soube, aí ele viu que... Tipo assim, ó. Presta atenção mais nesse jogador, porque você tá... Provavelmente por influência do Firmo de Melo. Será essa ida do Vidigal lá? Também. Principalmente. O Sr. Firmo de Melo me amava. Ele que me aprovou. Ele sabia, na cabeça dele, que eu era um grande jogador. Só que nos juniores tinha muito jogador bom. Não tinha jeito de eu jogar. Não tinha jeito mesmo. Eu jogava às vezes quando não tinha ninguém. E o pessoal pra seleção, machucou, suspensão. Aí, sobrava pra mim. Aí, eu jogava. Mas, assim, quase não jogava. Então, quando eu voltei nessa minha segunda volta, voltei com um pouco de moral, claro. Mas, sempre só treinando. Continuou a reserva. Continuou a reserva do reserva. Porque nem banco eu ia. Nem na convocação eu ia. Porque eu colocava na época 18, né? Na época pra cortar dois. Eu nunca tava nem num corte. Só treinava. Aí, passou-se o tempo, né? O juniores treinou de manhã. E a tarde deu folga. Aí, tinha o pessoal que morava aqui nas cidades de circovezinhas. Iam pra casa, né? Porque o treinamento ia ser só amanhã de manhã. Então, dava tempo de ir pra aqui. São Bernardo, tá? Campinas, Nimeira. O pessoal ia embora. Aí, o pessoal que morava longe, virava piolho de concentração. Porque, passar de cara, a gente não tinha dinheiro. Aí, ficou eu e Lange, né? O Lange é de Cesaro Lange. Mas, logo, o Lange ficou na concentração esse dia. Bom, e não foi pra casa dele. Aí, nós ficamos na concentração. O Zé Carlos Serrão era auxiliar do Cilinho. Ele subiu lá no portão 4 e falou pro professor Altair. Ele disse, olha, eu preciso de dois jogadores pra tapa o buraco lá embaixo. Lá embaixo, porque o portão principal do Morumbi é lá embaixo. E o portão 4 é em cima, né? Aí, o Altair falou assim, olha, o Serrão, não tem ninguém com os juniores. Treinou de manhã e deu folga. E tem a programação deles, tá? É só manhã de manhã agora. Porque, no São Paulo, na época, tinha uma regra, assim, realmente. Era os juniores que tem que ir profissional treinar, caso precisar. Não o juvenil. Não reserva os titulares. Isso era normal, né? Aí, não tinha ninguém. O pessoal do foi embora mesmo. Saiu, tá? Uma cidade. E o Altair, o professor Altair hoje tá na base de São Paulo. O Altair Ramos. É, ele voltou pra base de São Paulo. Aí, ele virou e falou assim, o Altair, na época, era professor, preparador físico do infantil. Ele falou, olha o Miril Lange na escadinha ali. Aí, o professor falou, ah, vai isso mesmo, tá? Só pra tapa o buraco. Que era juvenil. Vocês ainda eram juvenil. Não, não, já eram juvenil. Só que vocês sobraram lá. Isso. Ah, não, só pra tapa o buraco. Vamos lá, tá? Nessa época que eu fui tapar o buraco, eu acabei ficando no buraco. No buraco do profissional. Era o Cilinho. Era o Cilinho, treinou já. 84. Aí, quando ele viu você jogar, ele já... Aí, quer dizer, não, aí eu fui, treinei. Treinei, era uma terça-feira de manhã. Eu treinei, depois do treino, o servo falou assim, ó, vai lá, sobe lá na concentração da base, pega as coisas de vocês e desce pra almoçar no profissional no Porto Aulú, que vocês vão pra Jaú. Foi a minha primeira convocação. Direto já pra jogar? Não, pra ir... Sim, então, mas com o profissional. Com o profissional. E o Lange também. Eu e o Lange, nós fomos pra Jaú. Coisa. Eu fiquei no banco. E naquela oportunidade, o São Paulo pagava o bicho muito alto. O São Paulo tinha uma... Eles tinham uma regra no São Paulo, o profissional na oportunidade, que pagava o salário baixo, pra quem tava começando, né? Salário baixo, e o bicho do São Paulo, na premiação pro jogo, pro vitória, é muito alto, maior que o nosso salário. E eu já fui gastando dinheiro, né? Poxa, imagina só, o jogo é Paulistão e Jaú. Falei, poxa vida, ganhar aqui, poxa, quem ficava no banco recebia a metade. Pô, mas a metade do bicho do profissional, poxa... Muito mais do que você ganha. Era muita grana. E aí o Lange já fazendo esse plano, aquela coisa toda, quer dizer, chegando no profissional pra almoçar, na porta assim, fiquei na porta assim, eu e o Lange, uns 20 minutos em pé, tipo, careca, Renato, só que seleção brasileira, Oscar, Dario, puxa, é, exatamente, era todos os meus ídolos, né, referência, né? Aí eu, o Dario parece ser, ô, ô, Juvenil, sentei, vamos almoçar. Aí nós sentamos, assim, foi uma coisa assim, hein? Aí nós fomos pra Jaú, o São Paulo empatou esse dia, em Jaú lá, acho que foi 0x0. O Casagrande tava no São Paulo, o São Paulo emprestou ele do Corinthians nessa oportunidade. O Paulo Roberto, literalmente, que era do Grêmio, ele jogava no... Paulo Roberto e Bocão. Isso, o Paulo Roberto tava jogando no... Sidney já tinha subido, né, que ele era mais velho que a gente. E foi assim, começou a minha trajetória no São Paulo. Porém, nós fomos pra Jaú esse jogo, depois a gente não foi mais. Mas saiu, o bichinho saiu. Aquele dia saiu uma partinha pra vocês. É, pelo empate, né? Mas ganhou uma coisinha. Opa, deu. E o que acontece? Aí isso não foi mais. Passou um mês assim, a gente ficou... E eu, vou tirar a minha rotina. Nem no banco, só treinando. O fulano errei. Mas eu tava de boa, tava lá. O lanche também era assim ou o lanche já jogava? Lanche também não. Os dois iguais. Nós só treinávamos. A gente só treinava. Aí passou um mês, a gente tá sentado assim de manhã, esperando o busão pra gente treinar numa fábrica. Que não tinha sendo treinamento, era só o terrão lá na social do clube Morumbi. A gente treinava jockey, sabe? Uns campos ali perto que o São Paulo alugava, ó. Pra o futebol amador. E a gente tava no Portão 4, sentado de manhã, esperando o ônibus chegar pra gente ir pro treino. Quando a gente tá sentado lá, o Serrão chega. Com a prancheta dele, ele fala assim, ó, Miller, lanche, desce pra treinar. Quem fez isso? O Zacardo Serrão. Zacardo Serrão. Ele era o cilhado do Selim. Do Selim. Ele falou assim, ó, Miller, lanche, desce pra treinar. Aí eu levantei, a gente tava... Coloca chuteira, vai treinar, coletivo, hoje. Aí era uma sexta-feira. Isso. Sexta-feira de manhã. Aí nós treinamos, né, coletivo, tá? No Morumbi. Eu treino reserva, claro. Aí depois do treino, eu tava atravessando o campo assim, porque lá do outro lado, você subia da geral assim, e já era o vestiário do amador. No que eu tava indo pro vestiário, eu e lanche, o roupeiro veio me chamar o Jairo. O Jairo, ele era auxiliar do Tião, roupeiro oficial. Ele, Miller, ó, o teu jornalista quer que se dê uma entrevista pra ele. Olhei pro Lange, eu falei assim, eu dou entrevista? Eu não sei nem falar. E sabe quem foi me entrevistar? O nosso amigo lá, o saudoso, o Elico Imbra. Que é a recorde nos esportes, era muito forte, né? Sim, sim. Aí o Elico Imbra, que até então também não conhecia ele, ele conhecia só de televisão. Ele falou assim, você pode dar uma entrevista pra mim? Eu falei, claro. E eu falei, Jesus, o que que eu vou falar? E por que que ele queria te entrevistar? E por que que, exatamente, falei, por que que... Quando ele foi me entrevistar, ele falou assim, então, qual a sua expectativa pra estreia amanhã em Itacoalitinga, tá? Eu falei, ah, muito bom, espero poder fazer bem, tá? Assim, eu dei uma resposta sem saber o que tava acontecendo. Você nem sabia que ele ia te entrevistar? Nem sabia, diante de Deus, não sabia. Aí quando acabou a entrevista assim, eu tava indo embora, atravessando o campo do Morumbi pra ir pro vestiário do Amador. Aí o Silinho me chamou. Miller, vem cá. Aí eu sentei lá com o Silinho, lá no banco de reservas. Ele falou assim, então, eu não ia te falar agora, mas como o repórter já antecipou, que na época era normal, né? O treinador dava a escalação já uma semana antes. Aí o Silinho falou, então, você vai jogar amanhã, titular, papapá, fica tranquilo, fica em paz, papapá, assim. E o Silinho me preparou. Pro jogo. E eu, Flavio Vitor, não é verdade, Flavio Vitor, eu viajando, eu falei assim, poxa, eu sou um paulino, o quinto reserva do Amador, eu vou jogar pelo time principal de São Paulo amanhã, Paulistão. Poxa. Aí eu fui vestiário, fui tomar banho, eu fiquei uma meia hora chorando. Chorando de alegria, né? Claro. Tá, e eu não dormia a noite toda. É verdade. Ligou pra tua mãe, claro, né? Lógico. A cobrar, né? Mãe. Aí minha mãe me dava duro até, filho, não liga mais a cobrar, senão eu tenho dinheiro pra pagar a visita. Aí eu liguei e falei, não, mãe, que eu vou estrear pro Sonal de São Paulo, tá? Meu filho, Deus abençoe, tá? Aquela coisa toda, minha mãe deu uma força, tá? Então pra mim foi assim, foi uma coisa assim. Tudo era uma coisa assim, eu tava pra esse cara um sonho. E como é que foi a estreia? A estreia foi um tacoletinho contra o tacoletinho, né? O tacoletinho disputava o Paulo de São na oportunidade. E o São Paulo tinha um monte de gente machucada, do jogador machucado e suspenso. Aí jogou aí o Careca Casagrande, o Renato Pemunista tava machucado. O Geraldo, o ponto direito do São Paulo tinha um Geraldo, jogou também. O Sidney jogou ali na esquerda. Então jogou aí o Careca Casagrande e Sidney. O Careca, o Casagrande jogava de... De meia. De meia, exatamente, no São Paulo. E eu ganhei um 3x1. E eu falei, eu corri tanto, que com 25 minutos do segundo tempo eu senti câimbra nas duas pernas. E o Itagorxinga tava um calor, aquele 70 grau na cabeça. Aí eu fui substituído. Aí no vestiário o Sidney falou assim, poxa, garoto de 18 anos, senti câimbra. Então começou a minha trajetória no Amador. Aí eu disputei uns 4 jogos. Você jogou bem esse jogo. E joguei mais 3 jogos titular. Que legal. No Paulistão de 84. Aí tinha um clássico contra o Palmeiras, no Paquembu. E o Renato Pemosi voltou de contusão. Aí eu fui pro banco. Aí eu treino no segundo tempo, aquela coisa toda, tá? Aí nesse jogo, na véspera, o Sidney me chamou. A gente se concentrava no meu hotel ali no Morumbi. Ele falou assim, olha, no final do ano agora você vai pra tua casa lá, tá? Com seus pais, nas festas de final do ano. Mas quando você voltar no aquele, já volta profissional, porque você vai assinar contrato profissional. Então, veja bem. Um quinto reserva. Agora é titular do São Paulo até então. Ou foi promovido ao time profissional do São Paulo. Quando chegou no ano de 85, eu assinei um contrato de dois anos com o São Paulo. Passou assim, uns dois meses, o presidente do São Paulo chegou pra mim, o Carlos Miguel Heddad, e falou assim, pô, você revolucionou o Amador, hein? Falei assim, eu? Por quê? É porque os diretores do Amador vieram me questionar por que você promoveu o quinto reserva profissional. E eu pensei bem, e eles estavam com razão, não tinha critério nenhum. E eu ia te voltar pro Amador. Por mim, você tá aí, e ela já. Só que eu fui consultar o Silim. O Silim falou assim, ó, eu não conheço os outros quatro. Eu conheço só o quinto que é o Miller. Vou ficar com ele, depois eu vejo os outros quatro. Então, naquele ano, Flavio, teve o de 85, eu subi, o Sidney já estava, né? O Sidney já era mais velho que eu, ele já estava. Então, eu subi, depois subiu o Silas, depois subiu o Renatinho, depois subiu o Visola, depois subiu o Dimilson. Naquele ano, subiram uns dez jogadores. Aí que aparecem os menudos. Aí, em 85, o Diário Popular, ele cobria bastante o São Paulo na oportunidade. E eles estavam fazendo, era normal fazer entrevista antes do treino, né? Assim, bater papo com o jornalista. E o jornalista perguntou, pô, mas esse é o sucesso de vocês? E esse time aí, como é que tá? Papo, aquela coisa toda. Aí, eu pito assim, respondendo o Sidney, assim, o careca. Aí, o Marco Aurélio Cunha, muito inteligente que é, ele disse assim, ó, esses aqui são os menudos do Morumbi. Menudos era um grupo que tava fazendo um sucesso enorme no mundo inteiro, de moleques, né? De meninos. E eles fizeram dois shows no Morumbi, no estádio Morumbi. E lotou o estádio. Então, no outro dia, o repórter, inteligentemente também, colocou aí, na edição, né? Os menudos de Silinho. Ou os menudos do Morumbi. Aí, por isso que... Aí, deu até reportagem na Globo, aquela coisa toda, tá? Então, a trajetória não foi fácil. Não, você jogava muito, né? O time começou, os menudos jogavam muita bola. Só que, só que, Flavito, tem um detalhe interessante, porque em 85, era o Brasileiro no primeiro semestre e o Paulistão no segundo semestre. Era assim, né? Seis meses pra cada campeonato. Em 85, a gente fez a pré-temporada em Várzea Paulista. Várzea Paulista? Ali perto de Cotia. Acho que é Várzea Paulista. Exatamente. E na preparação, a nossa estreia é contra o Curitiba em Curitiba. E na quinta-feira, teve um treino físico. Eu senti a coxa. Só que eu escondi a contusão. Tinha uma dorzinha, assim. Aí, no coletivo, eu fui treinar, sabe? Puxando a perna, tá? Dando migué. No jogo, no Curitiba, eu fiquei... O jogo todo, jogando só com a perna esquerda. Machucado, né? Na perna direita. Sentiu a contratura. Nós perdemos o jogo. Aí, o Marco Aurélio soube. Todo mundo soube. O Cilinho soube que eu tinha jogado machucado e escondi a contusão. Nossa. O Cilinho me deu de castigo um mês. Só treino separado. Falei, caramba, o que eu fui fazer? Você queria jogar, né? Exatamente. Aí, depois de uns 25 dias assim, eu perguntei pro Bebeto, né? Que era o preparador físico do Cilinho. Falei, Bebeto, então... Será que eu vou embora? Não sei, pô. Só tô treinando separado, né? Olha, o Bebeto assim, ele não é. Ele era bem fechadão, né? Assim. Ele falou assim, olha... Conhecendo o Cilinho, eu tenho certeza que é um castigo de pai. Ele só falou isso? Quando ele falou isso, ele me tranquilizou. Aí, como você treinar, tá, tá, tá. Aí, eu voltei, depois de um mês, um mês e meio, eu voltei no Campeonato Brasileiro. Era um clássico contra o Corinthians no Morumbi. Lembra que o Corinthians tinha aquele timaço? Leão, Uda, Leão, Dunga, Sérgio Enchonlapa. Tinha o máximo do Corinthians. Aí, tá, time, é. Isso, acho que foi 1x0 pro Corinthians. Eu entrei no segundo tempo. De meia. De meia direita. Aí, o Cilinho queria... Ele queria um companheiro pra jogar com o Careca. Aí, ele testou... Tinha eu, o Silas e o Pianelli. Aí, começou a testar nas três. Testar, testar no treinamento. Tá, tá, tá. Ela gozada toda, tá. Aí, teve uma partida contra o América do Rio, no Morumbi. Teve um lance no meio campo, assim, que o Zé Teodoro toca pra mim. No meio campo. Na linha do meio campo. Eu dei um tapa no fundo, no meio campo. Eu dei um tapa, assim, no fundo. E saí na corrida. Tinha dentro de fundo, eu cruzei. O Careca fez o gol. Aí, o Silas e o Ficinho falou assim, tá aí. O companheiro do Careca. A partir de hoje, você vai usar só a sua velocidade. Eu vou explorar ela. E foi naquele Paulição de 86. Aí, no Campeonato Brasileiro, a gente não foi muito bem, tá. Aquela coisa toda. Eu me lembro que a gente jogou a última partida da fase classificatória contra o Grêmio no Paquembu. Nós perdemos o jogo. Não, empatou dois a dois. Mas, senhora aplaudiu de pé. Exatamente. Esse dia foi memorável, assim. Foi inesquecível, porque... Exatamente. Foi uma falha do goleiro. Donho, exatamente. Acabou o jogo, está a gente inteira aplaudindo a gente. Eu falei, caramba. Mas a gente sentia que a gente jogou muito. Foi um jogaço de bola. O Grêmio também tinha um time massa. Então, nós entramos no Paulistão, já que ele tinha maço. Preparado, pronto, com o Silinho. Quis fazer aquele time. Porque o Silinho gostava de jogador de velocidade. Então, era eu, Careca e Sidney. E o Silinho não gostava que os atacantes voltavam para marcar o lateral. Era até o meio campo. Para depois explorar o espaço deixado pelo lateral. E foi aí que a nossa trajetória do Paulistão foi um sucesso. O Careca fez 25 gols, foi o artilheiro do Paulistão. E eu fiz 23. Fui vice. Aí, defesa menos basada. Melhor atalho do campeonato. Melhor renda. Melhor público. Melhor tudo. E nós fomos campeão paulista. Primeiro título. Então, foi assim. Ali começou realmente a minha trajetória de sucesso no São Paulo. Como é que entrou a Itália na sua vida? A Itália entrou na sua vida. Porque desde aquela época, todo jogador jovem queria jogar na Itália. Porque a Itália era, você sabe muito bem, era o campeonato. Hoje é a primeira liga. Era o campeonato italiano. Sem dúvida. Exatamente. No passado. Você transmitia na Bandeirante. E domingo de manhã. Quem que não assistia futebol italiano? E já tinha Maradona. Já tinha Pratini. Já tinha aqueles grandes jogadores. Mule. Tiva Baste. É, exatamente. Então, eu comecei a me destacar. Eu fui para a Copa do Mundo de 86 no México. E já na Copa do Mundo, o Atlético de Madrid queria me contratar. Mas eu não quis ir. Atlético de Madrid, não sei. Na verdade, eu nem conheci o Atlético de Madrid. Aí eu falei assim, não. Porque o careca em 87 tinha sido vendido para o Nápoles. E o careca me ligava de vez em quando. Dizia assim, pô, você tem que jogar aqui no Nápoles comigo, tá? Meu companheiro de ataque, me ajudar a fazer gols, tá? E o campeonato italiano passava na Bandeirante. E eu tinha aquela que não era com a cabeça. Pô, tem que ir para a Itália. Porque a Itália era o campeonato do momento, né? Aquela coisa toda. Aí no São Paulo eu já estava muito bem assim, voando baixo na linguagem do boleiro. Aí no ano de 88, no Paulistão de 88, 87, exatamente. Em 87, a gente que foi campeão brasileiro, o cara que ainda jogou e depois ele foi embora. Aí teve a Copa União. Lembra a Copa União? O clube dos três, aquela coisa toda. Eu fui artilheiro da Copa União. Com dez gols. Aí em 88, no Paulistão, eu arrebentei. Fiz muito gol bonito, tá? Aí foi nesse Paulistão que o Torino me contratou. Como é que foi a Itália para você, de um modo geral? A Itália para mim foi uma escola mais fora de campo do que dentro. Porque dentro de campo, assim, eu já estava no auge da minha carreira, né? Apesar de ter todos aqueles grandes estrangeiros jogando na Itália, né? Ramon Dias, Gullit, Van Basten, Pratini, Maradona. Apesar de todo esse aparato de grandes jogadores, eu achava que o nosso futebol era muito mais avançado que o futebol italiano. Só não tinha dinheiro como tinham eles, né? Então eu fui para o Torino, um time que era o Júnior. O Júnior tinha saído, foi para o Pescara. E mais oito jogadores titulares, a maioria foi para o Napoli. Então o time se desfez. Aí o Torino não tinha muito dinheiro, teve que refazer o time. Só que as peças de reposição italiana eram jogadores fracos, jogadores de time pequeno. Então, por isso que o Torino não ficou na primeira divisão. Até porque o campeonato era muito nivelado por cima, exatamente. E o Torino caiu na última rodada. Você estava lá, você lembra? Estava no jogo, exatamente. E mesmo no Torino, aquele time fraco, time bem mediano mesmo, eu consegui fazer 11 gols no campeonato. Que para eles era uma coisa assim, para um jogador fazer 11 gols num time considerado pequeno, já era uma grande glória, né? Então foi assim, foi uma coisa assim, uma experiência que eu amei. Porque Torino foi uma cidade assim, que o pessoal me acolheu de uma maneira muito atorcida, as pessoas. Quer dizer, então meu primeiro ano, apesar do time ter caído para a segunda divisão, mas eu fiz um grande campeonato, tanto é que o Milan me queria, a Roma me queria, né? Só que o Torino, no final do campeonato, nesse primeiro ano meu, ele foi adquirido por um novo dono, um banqueiro lá, o Germauro Borsano. Na primeira entrevista que ele deu, ele falou assim, olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, em Miller não se toca, quer dizer, eu não negocio o Miller. E eu fiquei muito chateado, porque eu via que o nosso time ia para a segunda divisão. E eu, poxa, eu ia jogar no São Paulo aqui. Aí eu queria jogar, claro, eu queria jogar no Milan, na Inter, na Roma, quer dizer, time grande, né? Obrigado por título. É, exatamente, queria coisa. Aí eu realmente, eu falava na imprensa, eu falava, não, eu quero um time melhor, eu quero um time grande, eu quero disputar título, aquela coisa toda e tal. Aí quando eu vim de férias para São Paulo, para o Brasil, tanto é que eu fiquei, eu me apresentei dez dias depois da pré-temporada, o time na Série B, aí o Torino contratou grandes jogadores. Aí era um time na Série B com jogadores de Série A. Contratou vários jogadores do Milan, da Lazio, da Roma, jogadores bons. Que tinham dinheiro, né? Exatamente, jogadores de time grande. Então, o time do Torino na Série B, se estivesse na Série A no campeonato anterior, não teria caído. O time era muito bom mesmo, o time da Série B. E por que você voltou da Itália? O que aconteceu? Então, aí no meu terceiro, aí no segundo ano, Flavito, no segundo ano na Série B, nossa, a gente passeou, né? Eu fiz, acho que, acho que uns 10 a 15 gols eu fiz. Aí 88... 88, é isso mesmo, é estagione, né? 88, 89. No ano de 89, eu voltei para a Seleção Brasileira, a Tia Mistoso, Brasil e Itália, em Bolonha. Jogou aí o Careca, Lázaro é um treinador, né? E aí eu comecei... Quando eu estava acostumado em Torino, o presidente do Torino não quis que eu saísse. Eu, ó, renova o contrato, fica aí, tá? A gente chama você, pô, não tá? Aí eu renova o contrato com Torino. Falei, ah, quer saber? Não vou pra Rona, não vou pra Mila, vou ficar aqui no Torino. Estava acostumado, me acostumei com a cidade. Aí eu fiquei lá. Aí no terceiro ano, nós subimos pra primeira divisão, o Torino dispensou o treinador e contratou um outro treinador de CLA, o Mondônico, que era um bom treinador. E nesse terceiro ano, o Mondônico tinha uma coisa, ele não gostava de jogador brasileiro. Tanto é que eu quase não joguei com ele. Fiz um, dois, três gols no campeonato na primeira divisão, mas quase não joguei. Às vezes nem ia pro banco, quer dizer, ele não gostava de jogador brasileiro. Aí eu tava, assim, muito desanimado. Isso é o ídolo do clube, do time, sabe? Era o segundo estrangeiro mais bem pago da Itália. E não jogava, tava triste, porque queria jogar bola. Gostava de jogar bola também. Aí chegou um dia lá, falei pro presidente, eu falei pro presidente, eu não quero mais ficar não, deixa eu me liberar, deixa eu ir embora, tá? Porque o treinador não vai me colocar, ele não gosta de brasileiro. E o time tá bem no campeonato, tá? Então, me libera aí, tá? Aí surgiu o São Paulo. Foi o Guarani, Betuzini, foi também lá me contratar, mas eu queria voltar pro São Paulo, porque eu sempre fui São Paulino. Eu voltei assim, foi o doutor Fernando e o Pimenta, foram lá me contratar, ficaram 15 dias lá, 15 a 20 dias. Aí conseguimos, né? Eles conseguiram entrar no acordo com o Torino, e eu voltei pro São Paulo, foi aí que eu voltei. Aí acontece uma coisa que é muito importante aí, pelo seu lado pessoal. Você, claro, ganhou bastante dinheiro na Itália, mas você investiu no banco do presidente. E houve um problema, não foi isso? Foi, teve essa história, sim. Verdade. Você acabou, que você ganhou praticamente o banco do presidente, acabou quebrando e você perdeu aquilo que você tinha ganho. É isso, porque eu tinha uma conta no banco do presidente, né? Lá na Suíça. E o Jamar Borsano acabou realmente entrar, ele entrou em falência, o banco faliu. Quando eu fui lá, os caras falaram, ó, o banco tá em falência, agora não pode fazer nada. Você voltou sem dinheiro. É, eu voltei só com o contrato com o São Paulo. Que era um bom contrato, claro. Com certeza, um bom contrato. Mas você poderia ter resolvido sua vida só com aquilo. Só com aquilo, exatamente. Verdade, meio verdade. Mas, na verdade, em outras palavras, naquela época, Flávio, eu sempre falo isso, naquela época se jogava por amor. Eu sou prova disso. Porque eu ganhava muito bem no Torino. Eu vim ganhando 20% que eu ganhava no Torino. Você veio ganhando 20%? 20% que eu ganhava no Torino. Porque eu gostava de jogar no São Paulo. Você queria jogar bola, né? Eu queria jogar bola. Eu tava infeliz no Torino, mesmo ganhando todos os dias. Aí eu voltei pro São Paulo, poxa, aí você conhece a história. Mas, assim, eu vim mesmo, voltei pro São Paulo, primeiro porque eu sou São Paulino, sempre gostei de jogar no São Paulo. E aqui, logicamente, né? O pessoal me abraçou, né? Brasil, minha terra, meu mundo, né? Quer dizer, então... Eu voltei por causa disso. Não foi por dinheiro. Não voltei por dinheiro. Pelo contrário. Pelo contrário. Foi por dinheiro, você não voltava. Não, eu ficava lá. Porque lá eles têm paciência com você. Você tinha espaço também, né? Você podia jogar em outro time, se você quiser. Tinha. Tinha um empresário que me procurou na oportunidade. Ele queria me levar pro Manchester United, que era o... E eu não quis ir. O Everton também teve um... O Everton já foi em 94. É, porque eu sei que tem uma história que... Pô, fala chugueira. Não, o Everton foi em 94. Foi uma outra coisa. Você duas vezes teve chance de jogar na England. Na England. No Everton eu ia mesmo. Futa da década. Eu fui, viajei, pô. São Paulo me liberou. Viajei. Só que o trâmite, quando eu cheguei lá em Liverpool, o trâmite, o Everton fez errado. Eu cheguei de viagem, viagem cansativa, né? Muito cansativa a viagem. Porque você chega... Eu fiz até São Paulo, Zurich. Depois peguei a conexão pra Manchester. E Manchester fez um carro pra Liverpool. Então, a viagem foi cansativa. Eu cheguei no aeroporto, eu fui direto fazer exame médio. Cansado. Falei, pô, mas deixa eu descansar. Vamos esperar um pouco. Não, tem que fazer agora, tá, tá, tá. Pô, frio do caramba. Fui fazer exame médico. Depois do exame médico, tudo certo, tá, papá. Fui pro clube, pro estádio. Cheguei no estádio, tava lá o presidente, o diretor e o treinador. E eu não sabia até então. Eu soube daquele dia. Que lá o treinador, ele é um manager, né? Eu fiquei sabendo a partir daquele momento. Que o treinador lá é uma espécie de um diretor de futebol. E aí foi que o presidente, tudo que ele tava no pré-contrato, ele assinou a assinatura dele. Ele disse que não ia me cumprir, não ia cumprir comigo. Aí não dá, né? Poxa vida aí, eu falei, caramba, meu. Falei, poxa, aí eu falei pra ele assim, mostrei o contrato pra ele e falei assim, pô, mas essa assinatura aqui é tua? Isso aqui não é só pra inglês ver. Falei, não, mas não é bem assim, tá, papá, aquela coisa toda, tá. Eu falei assim, então tá bom, meu. Mas aí, até então, eu falei assim, ah, essas coisas aqui, eu pago aluguel, eu pago nem aluguel, eles queriam pagar pra mim. Porque ele tava no contrato. Eu falei, ah, aluguel eu pago, que é coisa, o carro aí eu compro, a minha prestação, tipo, alugo no carro, tá. Mas eles me dão um dinheiro à vista, né? Tá no contrato. Aí disse, não, esse dinheiro aí a gente não vai te dar à vista, a gente vai te dar, é quatro anos de contrato, a gente te dá em quatro parcelas. E com menos quarenta por cento de imposto, que lá, realmente, o imposto é caro. Aí eu falei assim, olha, eu não sou moleque, eu não pedi pra vir aqui, vocês que quiserem me contratar, só que como você não tem palavra, então agora também eu não vou ter palavra. Vou levantar e vou embora, tô cansado, vou dormir. Levantei e fui pro hotel. E do ano, outra sala aqui, a BBC de Londres, a imprensa, outras palavras. Eu fui embora pro hotel, dormi, dormi, até oito horas da noite, tava cansado de viagem, tá. Aí eu acordei e desci pra jantar com o meu colega, tava um colega meu, o Luiz. Aí o empresário falou assim, o presidente acabou de ligar aqui, falou que sem ninguém, quer que você vá lá na casa dele pra fechar o contrato, pra entrar no acordo, tá. E falou assim, eu sempre fui assim, eu dei minha palavra, dificilmente eu volto atrás. Mas, eu falei assim, não, não, eu dei minha palavra que, depois de tudo que ele fez lá, eu permiti pra mim mesmo que não ia ficar, e eu não vou ficar. Como é que você foi parar no Palmeiras? Então, no Palmeiras foi assim, aí em 94, o São Paulo não me queria mais, o Telen não me queria mais. E eu volto, isso é pós-Copa do Mundo, hein. No segundo semestre de 94, quando eu era brasileiro, eu só treinava e nem jogava. Por que o Telen não te queria? Achava que eu já tava, eles, os diretores, achavam que eu já tava, o que eu tinha que dar já tinha dado pro São Paulo, aquela coisa toda, tá. E aí, chega no final de 94, o Zé Sérgio era treinador do Japão, e já tinha levado careca, aí ele me liga pra me contratar. Eu falei, ah, tô sem fazer nada, eu vou. Aí eu fui pro Japão, final de 94, pra 95. Aí eu fui pro Japão, fiquei lá uns três meses, três a quatro meses. Aí, aí, a minha família não se adaptou, e eu vim embora. Eu vim embora, falei com o pessoal do São Paulo, ele disse, não, volta a hora que você quiser, tá. Aí fui num jogo no Morumbi, do São Paulo, aí o presidente falou assim, ó, depois do jogo, o Telen vai vir falar com você aqui, pra acertar tudo certinho. Porque o Telen que mandava no São Paulo. Falei, ok. Acabou o jogo, eu olhei no relógio, uma hora e meia, nada do Telen. Falei, quer saber, até sei que eu não estou sendo. Falei, presidente, até mais, boa noite, tá. Vazei. Aí fiquei 28 dias sem fazer nada. Desempregado. Aí o Antônio Carlos jogava no Palmeiras, Antônio Carlos é meu amigo. O Antônio Carlos me ligou e me perguntou assim, Mílio, você não foi pro São Paulo? Eu falei assim, não, eles não quiseram não, fecharam as portas pra mim. Aí ele falou, peraí, aí deu cinco minutos, tu bagatela pra Malate e me liga. Falei, Mílio, vem cá, pô. Vão pro Palmeiras. Aí eu fui pro escritório da Parmalate, em dez minutos acertei meu contato com a Parmalate, foi pro Palmeiras, foi assim que eu fui pro Palmeiras. Jogou pra caramba. E aí você aparece com uma outra versão do Mílio, já não era o veloz. Era o talentosíssimo jogador do meio. Eu já tava, eu já tava, eu tinha 30 anos de idade, tava bem mais maduro, experiente, quer dizer, eu tava unindo a velocidade com a técnica. Aí em 95 eu disputei o Paulistão, Libertadores e Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. E o treinador era o Carlos Alberto Silva. A gente perdeu o Paulistão pro Corinthians, Libertadores nós fomos desclassificados pelo Grêmio. E o Brasileiro a gente não fez uma boa campanha. E no final do Brasileiro o Palmeiras recontratou o Luxemburgo. E o Luxemburgo nunca tinha trabalhado comigo, nem eu com ele, nem eu me conhecia. Aí ele começou a me ver no dia a dia, no treinamento assim, e no jogo, você falou assim, caramba. Poxa, Vitor. É um absurdo, né? E jogava na frente eu e o Edilson Capetinha. Olha esse. E já tinha aquela base, né? Rivaldo, Flávio Conceição. Se vocês treinassem essa dupla, hoje ainda jogava no manditivo. Aí em 96, Flávio, tá em 96, o Vanderlei fez aquele... Já tinha aquela base bem montada, aí veio o Jauminha, Luizão e o Juninho. O Juninho Penta, lateral escrevendo Vitória. Aí a gente fez pré-temporada em Serra Negra. E no nome disso todo, assim, nos jogos treinos que a gente fazia assim, né? Aí o Márcio Aroudi sempre falava pra mim, nos treinamentos, se a gente fazia pós-te-bola, tá? Assim, o Márcio Aroudi falava assim, Millet, o Vanderlei, ele tá se deliciando com os seus treinamentos. Ele fala que você é o melhor jogador que tem. Nos treinamentos. O Márcio, que o Luxemburgo comentava com ele, ele falava assim, nossa, o Mílio joga demais. Aí chegou no Paulistão, a gente passeou, né? Foi assim, foi um... Foi aquele ataque dos 100 gols, né? 104 gols, 50 jogos, 104 gols. No Paulistão eu fiz 15, Rivaldo fez 15, Jominha fez 12. Você tem uma ideia. Então, ali realmente foi um divertimento, foi pra mim uma fase maravilhosa. Palmeiras abriu as portas pra mim assim, eu agradeço demais. Palmeiras, poxa, foi uma coisa assim que gratificante, entendeu? Voltei pro São Paulo por causa da parmonaxe, do Bruno Oro mesmo. Eu já falei essa história pra você. Tô falando de novo. Eu voltei pro São Paulo por culpa do Bruno Oro. Porque eu falava, tava dois meses pra acabar meu contrato, a gente tava disputando Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Né? Tava coincidindo. Um certo dia lá no antigo palestra, eu falei assim, o Bruno Oro, tava ele Bagatela e um outro dia trouxe o Palmeiras. Ele falou assim, ó, vamos renovar o contrato agora pra não chegar lá na frente. Não dê desgaste, tá desnecessário, tá? Ele falou assim, não. Não se precipita não, senão você vai perder dinheiro. Aí eu falei, tá bom, você tá falando isso. Aí coincidiu que nos finalmentes do Paulista, nas finais, acho que uns 10 jogos pra acabar o contrato paulista, o meu colega, o Sidão, outro dia a gente tava contando essa história, tava relembrando essa história, o Sidão. O Sidão falou assim, o Miller me ligou, que não tinha celular na época. Ele me ligou e falou assim, Miller, o doutor Fernando quer você que volta pro São Paulo. Aí eu falei, ah, o Sidão, o Sidão, não dá, meu. Tô aqui bem na seleção, trocar o certo pelo vidoso. O São Paulo tinha aquele problema de dívida, né, no Morumbi, né, aquela coisa toda. Não só por isso, Sidão, mas o São Paulo fechou as portas pra mim. Como é que eu vou voltar pro São Paulo? Aí ele pegou aí e disse assim, não, não, ele tá doido com você, papá, 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 papá. Aí ele me ligou uma certa feita, o doutor Fernando. Me ligou, ô, vem pra cá, tá, papá. E eu falei assim, poxa, agora que vocês estão reconhecendo que eu sou um grande jogador, que vocês me querem de volta. Ano passado eu bati na porta aí, pedi, quase pedi, pelo amor de Deus, pra vocês me recontratarem e vocês fecharam as portas pra mim. Então eu vou dar prioridade ao Palmeiras. Se o Palmeiras não me quiser, aí lógico que eu sou profissional, vou ver o que eu vou fazer. E eu dei prioridade ao Palmeiras. Até que nós sentamos pra conversar e o Bruno Oro, ele fez uma proposta, boa. Só que o São Paulo dobrou a proposta, financeiramente falando. E eu não sou bobo, profissional. Eu fui e fiz o quê? Se dão, fala do doutor Fernando, dá um papel timbrado do clube, com a proposta e a assinatura. Porque aí eu sei que é coisa fiel, né? Fica digna. Aí eu peguei o papel e levei para o Bruno Oro. Levei para o Bruno Oro, em cima disso que você pode fazer. Ele disse nada. Falei, ah, tá bom. Então, minha permanência com o Palmeiras acabou agora. Obrigado pelo carinho, por abrir as portas, mas negócio é negócio. Eu voltei para o São Paulo por duas razões. Porque eu sempre gostei de jogar no São Paulo. Sou São Paulino. E porque o contrato foi bom. Foi isso. Como é que foi parar de jogar futebol para você? Eu desde os 30 anos de idade, em 96, eu parei com 39. Eu fiquei 9 anos me preparando para parar. Então, para mim foi de boa. Mentalmente falando. Foi de boa. Você passou por várias equipes depois, né? Isso aí. Eu fui na descida da ladeira. Eu fui jogando times pequenos. Assim, o último time que eu joguei foi Ipatinga. Que o presidente lá até então era meu amigo. Ficou meu amigo na época que eu joguei no Cruzeiro. Eu falei, melhor em cá, me dá uma força. Eu fui mais por amizade de venda do que por dinheiro. Porque não dava nada assim. Nada assim, né? Expressivo. Aí eu machuquei a panturrilha. Uma condição que eu nunca tive na minha carreira. Quando eu machuquei a panturrilha, eu falei, é um sinal. Que eu tenho que parar. Eu parei, nunca tive que ter uma cirurgia e tal. Eu parei porque eu estava cansado de cabeça. Não de jogar. Mas de treinar, de concentrar, de viajar. Eu só estava cansado mesmo. Mas de jogar, não. De jogar, eu não podia jogar. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou parar de jogar. Eu parei de jogar só. E ser cronista esportivo? Como é que é para você? Aí o que acontece? Aí eu tive muita dificuldade financeira. Muita assim. Quebrei, em outras palavras. Aí o Marquinhos Moura, que já faleceu, da Rede Globo, ele me convidou para ser comentarista do Sport TV. 2011. Isso mesmo. 2000 e... Não. 2000 e... Não. Minto. Eu, 2006, eu fui trabalhar na Band de comentarista, fui para a Copa do Mundo. Eu e Dunga. Em 2007, eu ainda estava na Band. Aí eu saí da Band, me mandaram embora. Aí eu fui para a Globo, fazer o Arena Sport TV com o Cláudio Machado. Aí o Marquinhos Moura me contratou. Aí nesse ano, 2011, eu tinha saído da Globo. Em 2011, ele me recontratou. Aí, quer dizer, foi uma adaptação, assim, eu não sabia. Eu tinha medo da câmera, assim, né? Mesmo depois de tantas experiências? Não, não. Na Globo. Na Globo, para mim, foi uma escola boa. Por quê? Porque lá eu não sabia me expressar. Eu tinha medo da câmera e eu errava muito. Então, porque eu não estava familiarizado com aquilo, né? Então, para mim, era tudo novo, tá? Então, ali, foi uma escola boa. Porque os meus erros, bastante, assim, eu cometi lá. Aí depois, na Band não aconteceu isso, mas na Globo era, não sei, eu ficava meio travado. Aí eu comecei assim, Band, Globo. Globo eu fiquei de 2007 até 2014. Ai, que legal. Aí na Copa do Mundo, no Brasil, em março, eu estava escalado para a Copa. E eu pedi demissão, não quis ficar mais. Eu quis ficar com a minha mãe, que eu estava meio doente. Eu falei, ah, vou ficar com a minha mãe. Fui embora. Aí eu falei assim, não quero mais saber de televisão. Não quero mais saber. Aí, em 2015, 2016, foi que a Gazeta me chamou. E a gente se reencontrou. É, que legal. Me lembro, você falou uma passanha. É claro que é um tema que se você não quiser entrar também, está tudo certo. Você falou, eu quebrei. O que aconteceu? É difícil falar o que aconteceu, né, Flavio? Você ganhou muito dinheiro assim. Depois você perde tudo. Aí você vê sem nada. Quer dizer, então, foi uma cadeia de coisas assim que a dificuldade financeira fez eu perder a minha família. Quer dizer, então, eu fiquei muito triste com isso. Todo esse turbilhão de coisas assim ao mesmo tempo. Perder dinheiro, perder bens e perder a família. Isso mexeu com a minha cabeça, claro. Ninguém é de ferro. E falar o que aconteceu. Negócio errado. Ajudar muito amigo. Eu ajudei muita gente que precisava. Eu ajudava bastante. Eu ajudei muita gente, Flavio. Graças a Deus. E faria de novo. Isso também fez eu perder muito dinheiro. Você tentou abrir negócio e quebrou isso? Não, né? Porque eu nunca dependi de negócio, né? Eu abri uma loja em Santander, mas não foi pra mim. Foi pra ajudar a minha cunhada, que era... Mas foi dinheiro? Claro, foi dinheiro meu, exatamente. Perdi dinheiro ali, quer dizer. Teve uma igreja que você chegou a abrir? Eu comprei um local, formei uma igreja em Belo Horizonte, né? Tudo com o meu dinheiro, gastei a maior grana. Mas isso também não me arrepio também não. Isso foi uma coisa boa, entendeu? E depois de tantas pessoas me criticarem, me processarem na justiça, eu falei, quer saber, vai processar outras pessoas. Aí eu peguei e fechei a igreja. Você sabe que isso é uma coisa, e eu estou perguntando isso pra você, não é só por curiosidade jornalista. É porque muitas vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ela não foi preparada pra ter dinheiro. Isso vale pra você, vale pra mim. O pessoal anota a minha geração, da tua geração, porque a gente não é preparado. É pro jovem, cuidado quando você tiver dinheiro, que isso não é pra vida toda, né? Foi bom você falar isso, Flavito, sabe por quê? Hoje, os jogadores de futebol hoje, eu acho uma coisa legal neles, que eles têm o tal do staff. Uma estrutura por trás. Isso eu acho excelente. Não só da família, mas também do empresário, de pessoas. Por que eu acho excelente? Por que, Flavito? Em outras palavras, tirando Deus, aqui no nosso comum mundo, eu venci na minha carreira sozinho. Eu era uma estrela do futebol mundial, sozinho, ninguém me ajudava. Eu só tinha amigo de ocasião. O que eu te falei? Eu comprava carro pro meu amigo, que eu gostava, casa pra outro. Eles estavam comigo com as dias, com o interesse. Então, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Ninguém. De nada que você não sabia o que fazer, né? Exatamente, porque se eu não tenho gente do teu lado que te aconselhe mais experiente a você, que tem mais sabedoria que você, você acaba fazendo besteira. Você tá sozinho, você tem que tomar uma decisão pessoal. E você é um gênio da bola, eu considero. Caramba, você não poderia ter dom de ser também um gênio empresarial. Um empreendedor. É claro que, é realmente, é claro que eu fiz muita coisa errada com o dinheiro. Poxa, não vou negar não, entendeu? Eu sempre, eu falo, Vitor, eu sempre fui uma coisa assim. Eu nunca fui apegado a dinheiro. Isso é fato. Nunca, nunca. Eu sempre fui uma pessoa generosa. Como eu te falei, ajudei muita, muita gente, entendeu? E hoje, lógico, hoje eu só, lógico, eu tenho meu emprego, hoje eu não ganho como eu ganhava antes, tá? Mas eu tenho uma vida boa, até melhor que antes. Porque antes, eu era, tipo, um milionário solitário. Hoje eu sou uma pessoa bem de vida e feliz. Ah, que legal. Muito melhor. Hoje, se você tiver um amigo, é amigo. É amigo. Você sabe que ele não vai ter o que te explorar, né? É, exatamente. E hoje, e os amigos que eu tenho hoje no futebol, os amigos que eu tenho hoje, não tem nada a ver com o futebol. Nada a ver com o futebol. E nada a ver com a igreja. E é porque eu sou evangélico, tá? Ah, vou na igreja todo domingo, toda semana que posso, assim, eu tô na igreja com a minha família, tá? Mas os meus amigos de futebol só têm conhecidos no futebol, entendeu? Eu não vou negar, a gente tem que... A Bíblia diz que a gente tem que dar honra porque tem honra. Na minha época, dificuldade financeira, quem me ajudou bastante foi o Raí. E ninguém sabe disso. Ué, o Raí, poxa, o Raí... Não só por isso. A gente foi companheiro de time, de seleção. E eu liguei pra ele, ele disse assim, na hora, eu falei assim, opa, pode me dar conta aí que eu vou depostar pra você, eu vou te ajudar. E eu fiquei assim. O Raí foi um grande cara que estendeu a mão pra mim. Pavão, não foi uma pessoa também que te deu força? Pavão, Pavão, poxa, Pavão, até hoje, né? Um parceiro, tá... Pavão é teu amigo, né? Amigo, pô, de longa data, né? 30 anos já de amizade. E esse é um cara que é do futebol e continua teu amigo. Isso, isso, poucas, gente. André Luiz, André Luiz é um amigo, né? O Raí nem se fala, né? O Raí é paizão, né? É legal, que é bacana saber isso. Mas a maioria dos meus amigos é fora do futebol, né? Que eu tô no dia a dia, assim, conversando direto, assim, totalmente nada a ver com o futebol. Valeu a pena, Miller, tudo isso? Poxa, com certeza. Nossa, a gente sempre fala... Quando eu vou no estádio do Morumbi, vou com a minha filha, a Rebeca, lógico que eu chego. Na hora você chega assim, você vê o jogo, você fala assim, caramba, que saudade de dar você entrar em campo, tá? Tem saudade? Dá vontade de você voltar, jogar, ajudar o time, tá? Aquela coisa toda, tá? Realmente, faria tudo de novo. Poxa vida. Eu tive, profissionalmente, falando pra mim, 20 anos como jogador de futebol. Então, poxa, 20 anos, três Copas do Mundo, e conhecer todos os lugares do mundo, assim, o mundo inteiro, falo vários idiomas, tudo isso por conta do futebol. Futebol que me deu isso, né? Então, pra mim é gratificante. Claro que as coisas erradas, né? Você fala assim, não, se fosse hoje, com certeza não faria, mas acho que isso é um processo que a gente tem que passar. Você não tem, você não tinha a idade que você tem hoje. Você não pode condenar que ele era um jovem, né? Exatamente. E sempre paro, porque nós não éramos, nossa geração, nossa geração é diferente, cara, sou mais velho que você. Mas nem a minha, nem a sua foi preparada pra isso. Não. Simplesmente a gente caía no mundo. O que eu te falei, eu era sozinho. Venci sozinho, continuei sozinho. Não tinha, tinha vez pra ver, porque eu ia jantar no auge da minha carreira. Eu ia jantar em São Paulo sozinho. Eu e eu. Você não tinha amigo. Fala assim, os puxa-saco, vai. Os amigos de ocasião. Mas eu fazia, ah, quer saber? Eu quero ir jogar sozinho. Porque eu sempre gostei de jantar fora, né? Eu ia sozinho, porque nunca tive amigo. Nunca tive gente pra me ajudar. Nunca, nunca mesmo. Hoje, o jogador que tem essa estrutura aí, é excelente. Eu acho muito, muito bom. Legal. Isso é um ótimo conselho que você tá dando. Às vezes a gente fala, pô, tem muita gente em volta, mas precisa. Não, precisa. Opa, e precisa ir muito. Principalmente em relação a dinheiro, investimento. Hoje eu vejo os pais, o pai perto, o pai do Neymar junto com ele, o pai do... Pô, eu acho isso uma coisa... Eu não tinha visto isso. Meus pais moravam no Campo Grande, Mato Grosso. Eu, às vezes, trazia minha mãe pra ficar comigo em São Paulo, na Itália, mas assim, minha mãe não se metia. A minha mãe não teria condição de ajudar. É, exatamente. Falando nisso, quantos filhos você tem? Eu tenho cinco, né? Luiz Miller, Matheus Miller, Gabriel Miller, primeiro casamento. E atualmente eu tenho a Rebeca de oito anos e o Benjamin tem dois anos. Você tem contato com todos, normalmente? Com os três primeiros, o primeiro casamento, mas no WhatsApp, né? É que eles moram em Belo Horizonte, né? E, lógico, os meus atuais... Algum deles joga bola? Gostaria, né? Não, o Luiz Miller é advogado, o Matheus é formado em publicidade, e o Gabriel, ele vai se formar também, acho que administração de empresa, coisa assim. Quer dizer, você pode dar pros seus filhos aquilo que seus pais não tiveram condição de te dar, né? Isso. Não, meus pais não tinham condições mesmo. Claro, não é que eles não quisessem, né? É, exatamente. Mas, graças a Deus, meus filhos estão formados, já estão adultos, já, graças a Deus, são muito bem, né? Então, tá tudo certo. Se você tivesse a oportunidade de ser um cara religioso, se você encontrasse Deus agora, e pudesse fazer uma pergunta pra Ele, que pergunta você faria? Eu diria, eu ia perguntar pra Deus assim, Senhor, aonde Tu estavas antes da eternidade existir? Porque a Bíblia diz que Ele é pai da eternidade. Se Ele é pai, ela é filha dEle. Se Ele é filha dEle, Ele é maior que ela. Então, onde Ele estava antes de ter criado ela? E a última pergunta. Se o menininho Miller, aquele lá de Campo Grande, que jogava na terra vermelha, tinha que tomar banho, se esconder e tal, encontrasse o Miller de hoje, o que você acha que Ele ia falar? Ele tem orgulho? Ele falava de falar... Volta às suas origens. Lógico, hoje não, né? Porque a minha mãe faleceu ano passado, então, eu não tenho mais nada em Campo Grande. eu só voltava lá, ia lá só por causa da minha mãe. Então, e todas as vezes que eu ia para Campo Grande, eu tinha vontade de ficar lá. Até agora, pouco tempo, né? Antes da minha mãe falecer, eu ia para Campo Grande, eu não tinha vontade mais de voltar para São Paulo. O que eu queria é, porque é a minha origem, meu começo. Meus amigos de infância, ou aqui eu jogava bola, poxa, aqui eu quebrei a janela, aqui eu estudava, aqui eu morava, aqui eu brincava, essa infância para mim, se eu pudesse voltar, eu voltava. Você tem mais saudade disso do que do auge da carreira? Eu tenho saudade mais da minha infância do que do auge da minha carreira. Porque o auge da carreira, acho que é uma glória assim, que passa. Lógico, tudo passa, mas a infância, acho que... Ali você não tem responsabilidade com nada, você não tem conta para pagar, pensão para pagar. Jornalista para não... É, gente na rede social para encher o saco, apesar que em rede social, eu quase não vejo nada, então está tudo certo. Olha, Milena, é um orgulho muito grande falar com você, como eu sempre digo, tenho muita alegria de ter trabalhado com você, ter uma convivência extraordinária, sempre gostei muito de você. Quando eu era repórter, você sempre foi extremamente gentil, me recebeu na tua casa, ou seja, eu só posso te agradecer, mas principalmente, pelo que eu vi você jogar. Obrigado. Eu conto sempre a história da primeira dura que eu levei na Jovem Pan. Você falou um palavrão. Falei, quando eu vi você jogando no pau, eu falava, o Milena é sacanagem. Aí entra o seu tuto, sacanagem da Jovem Pan. Eu falei, mas eu não tenho culpa, o cara é sacanagem. Foi maravilhoso. Eu tive bons professores, Faveta. Eu tinha, me inspirei muito no Careca, no Reinaldo Atlético Mineiro, no Cláudio Adão, no Roberto Dinamite, né? Então, eu sempre queria ser esses jogadores, né? Eu fazia tudo o que eles faziam, eu queria fazer dentro de campo, né? Então, acho que essas referências, para mim, foram positivas. E você é um deles. Obrigado. Obrigado, Miller. Saúde, meu amigo. Obrigado. Flávio Prada, entre amigos, muito especial, com um dos maiores jogadores que eu vi na minha carreira. O grande Miller termina por aqui. Abraço.